A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, queiminha floreta da americana! Escombrou as minhas! Escombrou as minhas! Esse, hum Oh 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 Ahem... Ahem... Oh! Oh, é muito bom! Pingo, eu vou te dar um... Ah, teatro! Ahem... Oh! Oh! Ah, é muito bom! Ahem... 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 Ahem! Ahem... 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 Música Oh! O que é isso? E aí E aí O que é isso? Hum 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 A mesmo nebo que A pakai minha menina O raro a raro A maman hypo que a Ah hum 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 Ah A melhor flúca Hum hum um Hum hum Música A nossa... A nossa... Uhhh... Uhhh! Brr! Brr! Mãe, lãe, lãe, lãe! Tres! U interventional do... Uhhh! Ah! Uhhh! Hum... Ah! Oh! Oh oh oh. Oh. O hem. . . . . . Quer ver? Ah! 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 Oh! Oh! Ah! Ah! Oh! Um! Ah! Ah! Não, não é desistente. óh não vai lá não vai lá não vai lá óh não não ae 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 Eu, 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 eu. Música 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 O que é que é que é que é que é que é? O que é isso? Tchau, tchau! Tchau, tchau!